Hoje eu quero conversar com você sobre esse incrível gravador da Deire, o PR2. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente vai fazer um vídeo bem direto ao ponto, falando sobre esse gravador que eu estou utilizando nesse momento pra gravar o vídeo. Então, o que você já tá escutando é exatamente ele. Beleza, o que é esse gravador, o que ele oferece, e o que ele tem de diferente que você não encontra em outros gravadores por aí. Ele tem algumas funções bem legais. Primeiro, ele é um gravador portátil, como você pode ver, muito compacto, né? E vem até com um clipezinho que você consegue colocar aqui no cinto, no bolso. E a ideia é que você consiga colocar e sair gravando com ele em qualquer lugar. Mas o que vai dar versatilidade pra esse gravador, é um dos principais fatores aí que a gente pode levantar, é o fato dele ser um gravador que tem a capacidade de gravar em até 32-bit float. E o que significa isso, então, Maurício? 32-bit float no áudio. Significa que você, basicamente, não perde áudio. Se você gritar com ele, falar muito alto, e a onda saturar, o que na maioria dos gravadores faria com que você perdesse aquela ponta do áudio, esse aqui, gravando em 32-bit float, se você grava, baixa o volume no software, o seu áudio tá todo lá. Então, é muito interessante pra situações adversas de gravações, onde você não tem tanto controle sobre o volume do áudio, e assim você tem toda a informação garantida. Eu acho que esse é um dos principais pontos, fora o fato dele ser muito compacto e também robusto. Vamos lá. Outras coisas que a gente vai encontrar que são muito interessantes nesse gravador aqui, e que também chamam a atenção. Além de ser um gravador, ele também é um gerador de timecode, e ele tem um timecode interno. Só pra você entender um pouquinho aqui do que eu estou fazendo nesse momento, eu estou gravando com a Fuji X-H2S, estou gravando o áudio diretamente nele, já com um microfone de lapela de bastante qualidade, que também vem incluso quando você compra esse gravador. Então, ele está sendo sincronizado com a minha câmera via timecode. Isso é que é o mais interessante. Eu não estou gravando áudio na câmera nesse momento. Eu estou recebendo lá na minha câmera um timecode, via o timecode box da Dary, que é o TC1, e ele está pareado via timecode com esse gravador. E aí, quando eu coloco isso lá no meu software, a gente vai conseguir sincronizar áudio e vídeo a partir do timecode. Tudo bem, numa situação como essa, você pode até falar, pô, mas eu não poderia só gravar direto pra câmera? Eu não poderia só sincronizar pelo áudio? Sim, mas o que eu quero que você entenda é que as possibilidades que esse gravador abre, e também essa possibilidade de trabalhar com o timecode, é que você vai ampliar essas possibilidades de sincronia de vários devices. Se eu tivesse várias câmeras gravando em momentos diferentes, às vezes a gente pena um pouco pra conseguir sincronizar todo mundo. Só que, utilizando o sistema de timecode, você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito simples no software, como eu vou te mostrar agora. Só pra você entender o fluxo aqui no DaVinci Resolve, quando você importar o seu material que tem o timecode, você vai ver que o som dele é um som bem estranho, mas esse é o código de tempo que ele vai gravar. Eu clico com o botão direito, venho até a opção que eu tenho aqui, que é Update Timecode from Audio Track, e aí ele vai pegar o timecode que está inserido ali e vai bater com o que está nesse clipe aqui. Eu vou até a minha timeline, importo o vídeo, importo o áudio, claro que eu não vou querer ficar ouvindo esse timecode aqui, eu vou tirar ele depois, mas eu vou selecionar os dois, botão direito, e eu tenho Auto Align Clips, só que a minha base não vai ser o Waveform, e sim o timecode. Clico em Sync, e ele sincronizou, eu vou desabilitar esse áudio aqui, e você tem o nosso áudio gravado. Sincronizar áudio e vídeo a partir do timecode. É simples assim. Agora eu quero te mostrar um exemplo rápido aqui do que é ter um áudio em 32-bit float, ou seja, o áudio não estoura. Olha como é que está o áudio original, eu gravei com um ganho muito alto, falando muito perto do microfone. Por exemplo, eu quero te mostrar um áudio saturado no gravador, para você ver que, gravando em 32-bit float, a gente não perde o som. Horrível, né? O som, assim como você pode ver, as ondas estão todas estouradas, porém, só chegar no volume, eu puxo, e toda a minha informação de áudio está aqui, perfeita. Olha aqui. Nesse exemplo, eu quero te mostrar um áudio saturado no gravador, para você ver que, gravando em 32-bit float, a gente não perde o som. É muito incrível, né? Isso é, então, gravar em 32-bit float. Outro ponto que também é importante, é que, assim como os outros equipamentos da Dairy, esse gravador aqui, ele também pode ser controlado, e totalmente, né, pareado com o aplicativo Sidos Audio, que é o aplicativo de áudio da Dairy, e aqui, por exemplo, ele já está me mostrando, né, os meus devices. Ele está mostrando o TC1, que está conectado na minha câmera, está mostrando aqui o gravador, inclusive, tem o meu Dairy Teels, que é o meu lapela sem fio também, ele só está desabilitado aqui. Mas todos esses devices, eles rodam no timecode, e eu consigo parear todo mundo com esse aplicativo. Então, eu dou um sync, e o timecode começa a rolar em todo mundo. E aí, o que acontece é que a minha câmera, a X-H2S, ela não tem um timecode interno que eu posso travar ali, e rodar, e eu ter depois esse sync, né? Então, o que eu estou fazendo é gerando um timecode para a câmera, para que depois eu possa sincronizar esse áudio, como você viu, de uma maneira muito simplificada. Além disso, esse gravador aqui, ele tem outras possibilidades. Além dele ter essa possibilidade de eu ligar um lapela, como eu estou fazendo aqui, eu poderia também pegar uma saída de uma linha, de uma mesa de som, ou até mesmo de algum mixer, e fazer uma gravação aqui também em estéreo. Só um ponto importante, e aqui ele, para gravar em 32-bit float, a gente vai gravar em mono. Se a gente quiser gravar em estéreo, a gente vai até 24-bits, tá? Para mim, isso é uma pequena limitação que ele traz, mas é legal a gente deixar isso aí também bem claro. Outro ponto bem legal é o fato de que ele tem uma saída aqui para fone de ouvido, claro, né? Um gravador teria que ter isso, só que ele também tem um modo onde eu posso fazer um pass-through, que é o seguinte, se eu ligar um lapela nele e eu quiser dar uma saída dele para a minha câmera, eu posso colocar esse áudio, ao invés dele monitorar aqui via fone, é como se ele fizesse um pass-through, então ele não interfere no som que está chegando no lapela e vai para a sua câmera. E aí você poderia usar ele também como um backup. Você grava nele, grava na câmera, e aqui, lógico, você vai ter o 32-bit float se você quiser garantir algum take, garantir algum áudio que possa ter saturado. Então esse pass-through também é bem interessante. Ele funciona com duas baterias 2A, tá? Fácil de achar em qualquer outro lugar, né? E também muito prático porque você pode trocar sempre que precisar, ou usar baterias que sejam recarregáveis. Lembrando, né, que aqui, com duas baterias, ele me dá uma autonomia, ele está mostrando aqui 43 horas, tá? Eu não sei se vai chegar a tudo isso, eu não cheguei a gravar tanto com ele, mas com certeza, né, um par de bateria deles, o update já garante que a gente vai conseguir mais do que 24 horas, então ele não tem tanto consumo assim e vai funcionar bem nesse sentido. Além do fato que a gente também pode utilizar uma USB-C aqui, alimentando ele se eu quiser usar, por exemplo, com o Power Bank pra deixar ele totalmente garantido. Então, é um gravador muito simples, de fácil operação e que consegue, né, bastante versatilidade. Eu vejo muitas possibilidades, né, porque eu há muito tempo eu usei, né, vários tipos de gravadores, eu tinha aquele Zoom H1 que era o pequenininho, tradicional, até hoje tem, esses dias fui cobrir um evento, tive que colocar ele na mesa de som, então você ter um gravador dedicado no seu setup, ele vai te dar muita versatilidade, não só pra gravar o seu áudio do lapela direto nele, ou um boom, um shotgun, alguma coisa assim, mas o fato de que você tem um device só de gravação de áudio e que você pode fazer todo o controle, inclusive, né, com o aplicativo eu consigo ativar, desativar a gravação dele, mesmo que eu não esteja pertinho com ele na mão, se ele estiver com a pessoa, se estiver perto de uma mesa de som. Então, isso aqui é muito legal. Vamos dar uma olhadinha agora mais de perto nele pra você conhecer também um pouquinho dos menus, dos botões e o que você encontra fisicamente aqui. Então, o PR2, ele vem nessa caixa com tudo isso que você vai encontrar, né, todos os detalhes técnicos e aí temos um par de pilhas da Deire, temos um suporte pra você prender na roupa do personagem, um lapela de altíssima qualidade, inclusive, que eu estava gravando, né, durante o vídeo, temos aqui também um cabo USB-C para que você possa tanto carregar quanto fazer transferência e aqui temos o gravador em si. Você abre a parte de trás e aí podemos colocar as pilhas. Aqui, nesse cantinho dele, é onde você encontra também o slot para cartão de memória, ele já vem com um cartão de 32 gigas. Então, fisicamente, você vê que é um gravador bem compacto, ele é um plástico, mas bem construído. Eu vou clicar aqui no botão de liga e desliga aqui na lateral e aí ele vai acionar. Com essa bateria que ele está aqui, ele está indicando 43 horas de gravação, ou seja, a bateria dura muito nele. E aí, o que você vai encontrar nele? Fisicamente, você tem, além desse botão de liga e desliga, que também é um botão de operação, temos a entrada para microfone, P2 ou linha, temos uma saída para monitoração ou uma saída para a câmera e aqui a gente tem uma chavinha, que é a chavinha do Bypass, que é se você quiser ligar ele para ir para a câmera, você pode chavear ele e ao invés dele monitorar, ele vai mandar o som diretamente. Isso é legal se você estiver usando ele como um gravador de backup. E aí, esse botão aqui, que é o botão de gravação, ele é um botão híbrido. Por quê? Porque além de operar para gravar, no qual eu consigo clicar e eu seguro 3, 2, 1, ele começa a gravar, eu faço a mesma coisa aqui para cortar e aí, quando eu clico uma vez só, ele abre o menu de operação. Aqui no menu, você tem o controle do microfone, de volume, por exemplo, aqui eu estava fazendo um teste, eu botei ele bem alto, mas eu tenho aqui desde menos 12 dB até 36, vou deixar ele aqui em 12, aperto OK. Temos aqui as configurações também de timecode, como ele vai estar rodando, que também testamos aí nesse vídeo. E aí, eu vou voltando aqui, clicando aqui no lado. Temos a parte de playback para você tocar os arquivos já gravados, se você quiser checar. A configuração de input para microfone ou linha. Depois, output, no qual a gente vai usar ou mudo ou deixar ele para monitor, seria para fone, ou para quando você transformar ele em um gerador de timecode. Então, você vai usar nessa configuração LTC3V. Depois, aqui, temos o controle de nível de monitoração, a saída do seu fone, voltando para cá. Também, uma cor que você pode mudar, que é a cor de operação dele, ele vai mudar ali no menu inicial. Está vendo? Ele ficou aqui agora rosinha. E aí, eu tenho aqui as configurações de Bluetooth, que é importante para você parear com o aplicativo, sair dos áudios. o modo, que no caso, a gente vai trabalhar ou mono ou estéreo, lembrando que 32-bit float vai ser só no modo mono. E aí, aqui, temos o bit dev, no caso, como eu estou em mono, eu posso gravar em 32-bit float. O modo de gravação, que é um chamado always, que é, se ele está ligado, ele está gravando, que pode ser interessante, se você estiver fazendo um backup, estiver rolando timecode. Você tem o manual, que é o que eu estou usando, que você aperta e grava. E temos também o sync recording, que é para você gravar sincronizando. E aí, você fechou o menu dele aqui e ele vai voltar também para um corte. E temos aqui também a parte de gestão do nosso cartão SD, onde você vai formatar, ver o espaço disponível. Lembrando que não precisa de cartões muito grandes para áudio. Com 32GB, você já tem cartão de sobra, na verdade. E aqui o menu de sistema. Então, bem simples, né? Essa operação dele. Quando eu giro aqui para o lado, ele me fala também como é que estão as configurações. E para o outro lado, ele abre esse menu para você mostrar aqui a configuração e timecode. Então, é isso. Ele é bem compacto, objetivo e interessante para você ter dentro da sua mochila. Muito legal, né? Então, só lembrando um detalhe em relação ao timecode, o que acontece? Além dele ter o timecode interno, quando eu estou gravando nele, se eu quiser, eu também posso usar ele como um timecode box, né? Se você não quiser ou não estiver precisando dele enquanto um gravador, você pode ter um timecode box extra utilizando o PR2. Para mim, isso é uma função muito interessante, principalmente quando a gente estiver trabalhando em uma produção de ficção, uma produção de documentário ou uma produção onde você tenha mais câmeras e você vai ter mais trabalho depois de sincronia no fim das contas. Cara, é um gravador muito legal. Eu estava realmente buscando um gravador portátil para ter sempre ali na mochila para substituir o meu H1 que já está muito surrado, já não está me atendendo mais e esse aqui apareceu como uma luva para que eu pudesse utilizar e com todas essas funcionalidades interessantes que a Deire traz para ele. Eu quero agradecer aqui também a Deire por ter disponibilizado esse gravador para que eu pudesse utilizar nas produções, para que eu pudesse testar e, claro, para apresentar ele aqui para você aqui no canal. Se você quiser saber mais, ter mais informações ou adquirir o seu, eu vou deixar o link aqui na descrição e aí me conta o que mais você quer saber sobre o PR2, quer tirar alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, será que ele se encaixa no seu workflow? Vamos conversar um pouquinho e a gente se vê no próximo... Ah, peraí, antes de eu falar e me despedir de você, se você chegou até aqui e não está inscrito no canal, vamos lá, se inscreve porque isso aí vai ajudar muito a esse vídeo chegar a mais pessoas e compartilha com seus amigos também, né? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, 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 Obrigado.